Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Amigurumis da Nath. Hoje eu trouxe pra vocês essa receitinha base pra fazer os mini pets em amigurumi. Então no passo a passo de hoje você vai aprender a fazer este corpinho que dá pra ser adaptado pra fazer qualquer outra raça de cachorro. Eu uso esse padrão pra fazer os pets com pelinho, que são esses aqui ó. Eu vou deixar um card aqui em cima pra você conferir o passo a passo de cada um. Então na maioria das receitas eu uso esse mesmo padrão. No início eu fazia um pouco diferente, mas eu fui adaptando até chegar nesse padrãozinho aqui, que eu gosto muito. Ele é muito fácil de fazer, muito rápido, eu tenho certeza que você vai gostar também. Curtam o vídeo pra incentivar o crescimento do canal e também faça a sua inscrição se você ainda não se inscreveu pra não perder nenhum tutorial, nenhuma dica de amigurumi que eu trago aqui toda semana. Vamos lá conhecer a lista de materiais e colocar a mão na massa. Então pra fazer o corpinho a gente vai usar a lã molê da Círculo. Eu uso os rolinhos de 40 gramas, o fiozinho mais grossinho, tá? Eu faço com a lã molê porque esse padrão eu utilizo muito pra fazer cachorro com pelinhos, como eu falei lá no início do vídeo. Então precisa da lã pra lã ser desfiada. Mas você pode muito bem substituir pelo fio amigurumi, que vai ficar muito bom também. Ele vai ficar um pouquinho menor, esses daqui medem em média de 13 até 15 centímetros, dependendo da agulha que você for usar. Então com o fio amigurumi provavelmente ele vai ficar um pouquinho menor. Se você precisar de olhinho, eu uso dois tamanhos. Esse daqui é o tamanho 8 e esse daqui é o tamanho 10, tá? Então os dois servem, dependendo da raça do cachorro, dependendo da expressão que você quer dar pra ele, você vai modificar o tamanho do olho. E o focinho a gente pode fazer ele tanto bordado com o fio preto da amigurumi, quanto o focinho com trava. Aí você vai precisar de um focinho número 12, tá bom? Então você pode tanto comprar com trava número 12, quanto usar o fio amigurumi pra fazer o bordadinho do focinho, certo? A agulha que eu utilizo é a 2,5, pra fazer com a lã você pode estar utilizando a número 3 também. E com o fio amigurumi você pode estar utilizando a 2,5 ou a que melhor se adapta aí o seu ponto. Vamos precisar dos acessórios que a gente já é acostumado, né? Marcador, alfinete, agulha de tapeçaria, tesoura, fibra siliconada. Você não vai usar esses caninhos de milkshake pra fazer a sustentação do pescocinho do amigurumi, mas você pode utilizar bastão de cola quente, garrafa pet, rolinho de EVA, vai ficar a seu critério, a sua escolha. Eu vou iniciar aqui fazendo o focinho e eu coloquei 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira eu vou colocar 6 aumentos e vou ficar com 12 pontos baixos. Pronto, fiz aqui os 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vou fazer as minhas 3 carreiras aqui e você faz as suas aí. Na próxima carreira nós vamos fazer 1 ponto baixo e 1 aumento e vamos ficar com um total de 18 pontos. Então, faz aí, 1 ponto baixo e 1 aumento igual a 18 pontos. Na próxima carreira nós vamos fazer 2 pontos baixos e 1 aumento por 6 vezes e vamos ficar com um total de 24 pontos. Então, faz aí, 2 pontos baixos e 1 aumento igual a 24 pontos. Aqui na minha próxima carreira eu vou deixar uma abertura pra gente tá passando depois aqui o caninho no pescoço do amigurumi pra tá firmando o pescoço. Então, a minha próxima carreira vai ser 3 pontos baixos e 1 aumento. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular aqui 3 pontinhos, ó, 1, 2, 3. E aqui no próximo eu vou fazer o meu primeiro aumento. Tá? Deixando aqui essa aberturinha. Vou colocar aqui meu marcador aqui na primeira correntinha. Que corresponde ao meu primeiro ponto, certo? E agora eu vou contornar aqui fazendo 3 pontos baixos e 1 aumento. Até chegar lá no marcador novamente. E vou ficar com um total de 30 pontos nessa carreira. Pronto, já fiquei com os 30 pontos. Agora, na próxima, eu vou fazer pontos sobre ponto. Eu vou, então, continuar com 30 pontos. Aqui nessas correntinhas que nós fizemos pra deixar essa abertura, eu vou colocar um ponto em cada correntinha dessa. Então, já fiz aqui o meu primeiro ponto. Vou fazer mais dois pontos. Um em cada correntinha. E aí, eu sigo agora fazendo ponto sobre ponto normalmente. E vou continuar com 30 pontos na minha carreira. As próximas carreiras, você também vai fazer de ponto sobre ponto. Então, segue aí fazendo mais quatro carreiras, tá? Cada carreira com 30 pontos baixos. E depois a gente volta. Então, eu já fiz aqui, né, as quatro carreiras. E agora, a gente vai colocar os olhinhos. Pra colocar esses olhinhos, nós vamos contar aqui, ó. Do anel mágico, tá? Então, vamos contar. Aqui tá a abertura, né, que nós deixamos. Então, a gente vai deixar essa abertura sempre pra baixo, certinho. E vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui que nós vamos colocar os olhinhos, ó. Acho um pontinho aqui. Coloco o primeiro olhinho. Conta aqui. Um, dois, três, quatro. Coloca o segundo olhinho. A gente vai fazer um bordadinho aqui com a linha preta, tá? Se você quiser usar o focinho com trava, você vai usar o focinho tamanho 12, tá? 12 milímetros. Se você não tiver o focinho, é só você bordar, que também dá certo. Então, gente, pronto. Já bordei o focinho. E agora, a gente vai dar sequência aqui e já vai começar a fazer as diminuições pra fazer o fechamento aqui da cabeça. Então, aqui em diante, vocês vão seguir aqui a descrição que tá aqui do ladinho, tá? E vão fazer em cada carreira seis diminuições até chegar ali no anel mágico invertido, onde vocês vão ter que fazer o fechamento com agulha de tapeçaria, certo? Então, aqui nessa primeira carreira de diminuição, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição e vamos ficar com um total de 24 pontos. Na próxima carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição, vamos ficar com 18 pontos. Na próxima, um ponto baixo e uma diminuição, vamos ficar com 12 pontos. Depois, vamos fazer mais seis diminuições e aí, vamos fazer o fechamento com agulha de tapeçaria, certo? Então, eu vou fazer o meu aqui e vocês fazem aí e depois a gente volta. Então, aqui eu já fiz o fechamento e agora a gente vai fazer as orelhinhas. Vamos lá! Pra orelhinha, eu vou fazer aqui um anel mágico. Vou fazer uma correntinha e vou colocar dentro desse anel mágico quatro pontos médios, tá? Então, eu já fiz um, dois, três, quatro pontos médios. Vou fazer uma correntinha, primeiro deixa eu apertar aqui. Agora sim, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e nesse primeiro pontinho eu vou colocar um ponto baixo. Passo pro próximo ponto, coloco mais um ponto baixo. Passo pro terceiro ponto e coloco três pontos baixos juntos, tá? Três pontos baixos no mesmo pontinho. Aí, vou pro próximo ponto, faço um ponto baixo. E vou pro próximo ponto e faço mais um ponto baixo. Essa daqui é a orelhinha, tá? Então, você vai fazer isso duas vezes. A costura da orelhinha, a gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nessa quinta carreira aqui, a partir dos olhinhos, nós vamos costurar a orelhinha. Vou colocar aqui um alfinete, pra ajudar a segurar na posição que eu quero. E aí, eu vou pegar aqui um ponto da cabeça com qualquer pontinho aqui da base da orelhinha. E vou fazer uma costurinha até chegar aqui no cantinho da orelhinha. Tá bom? Então, eu vou fazer isso nas duas orelhas. E aí, é só arrematar e esconder esse fio por dentro da cabeça do nosso cachorrinho. A distância de uma orelhinha pra outra pode ser de cinco pontinhos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui estão as orelhinhas costuradinhas. Obviamente, né, dependendo da raça do cachorro, essa orelhinha vai ter que ser modificada. Então, tem uma infinidade aí de formas da gente tá aplicando as orelhinhas no cachorrinho. Aqui no final do vídeo, eu vou deixar um outro modelo de orelhinha bem fácil de fazer, que dá pra você colocar no seu cachorrinho, tá bom? Então, se você quer conhecer a outra forma de fazer a orelhinha, é só ir lá pro final do vídeo, que eu vou deixar o passo a passo lá. Pra fazer o corpinho, nós vamos iniciar pelas patinhas dianteiras. E eu vou fazer um anel mágico e vou colocar seis pontos baixos dentro desse anel mágico. E na segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos e vamos ficar com um total de doze pontos na segunda carreira. Feito aqui os doze pontos, agora eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, faz aí, uma carreira com doze pontos baixos. Feita a minha carreira de ponto sobre ponto, agora nós vamos iniciar a próxima carreira fazendo três diminuições seguidas. Então, faz aí, três diminuições seguidas e depois segue fazendo ponto sobre ponto. Então, é só seguir colocando mais seis pontos baixos e ficando com nove pontos no total dessa carreira. Olha, e aí, vocês percorrem sete carreiras de ponto sobre ponto, tá? Sete carreiras com nove pontos baixos cada carreira. E aí, vocês vão deixar aqui o fio suficiente pra fazer uma costurinha no corpinho do cachorrinho depois, tá? Eu já enchi certinho. Vamos lá agora fazer o corpinho. Vou continuar aqui com a cor mais escurinha. Vamos colocar aqui seis pontos baixos dentro do anel mágico. E na segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos e vamos ficar com um total de doze pontos baixos, certo? Vamos lá, então. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento e vamos ficar com um total de dezoito pontos nessa carreira. Então, faz aí, um ponto baixo e um aumento igual a dezoito pontos. Na quarta carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento e vamos ficar com vinte e quatro pontos baixos. Dois pontos baixos e um aumento igual a vinte e quatro pontos baixos. Depois de fazer, né, a última carreira de aumentos com vinte e quatro pontos, vocês vão fazer mais quatro carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, faz aí quatro carreiras com vinte e quatro pontos também. E agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de diminuição. Nessa carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. E vamos ficar com um total de dezoito pontos baixos. Dois pontos baixos e uma diminuição igual a dezoito pontos baixos. Então, depois de ficar com dezoito pontos, vocês vão fazer mais duas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, são duas carreiras com dezoito pontos baixos também. Aqui, eu já fiz as duas carreiras. Agora, eu vou fazer aqui a união dos pezinhos do cachorrinho. Pra isso, a gente vai precisar da agulha de tapeçaria. E aí, eu vou pegar aqui a primeira perninha e vou posicionar ela aqui, ó, em qualquer lugar, tá? Aqui em volta. A única coisa que vocês têm que observar é que o pezinho fica aqui com a pontinha do pezinho pra frente, né? E a gente vai fazer uma costurinha aqui usando só essa parte aqui de trás do pezinho. Então, eu vou pegar três pontinhos aqui da patinha com três pontinhos aqui do corpinho, tá? E vou fazer a costurinha. Ó. Aqui, eu já estou usando um pontinho da patinha com um pontinho do corpinho. Vou ir pro segundo ponto. Vou fazer uma costurinha também. Vou ir aqui pro terceiro ponto e vou fazer a costurinha também. Olha, ficou assim, tá? Três pontos da patinha com três pontos do corpinho. Vou pegar a outra, vou colocar aqui do ladinho. E vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui três pontinhos do corpinho com três pontinhos da patinha. Olha, ficou assim. Tá? Eu deixei um bem próximo ao outro, ó. Não deixei nenhum pontinho ali de intervalo, tá? Deixei eles bem juntinhas mesmo. Aí, aqui, eu já vou dar um nozinho nessa costurinha. E aí, a gente já pode dar sequência aqui em volta com o nosso crochê. Então, com essa costura que a gente fez aqui, no corpinho a gente tinha 18 pontos. Nós usamos seis pontinhos pra fazer a costura. Ficamos aqui com 12 pontinhos apenas. E aqui nas patinhas, nós tínhamos nove pontos em cada patinha. Nós usamos três pontinhos em cada patinha pra fazer a costurinha. Ficamos com seis pontinhos em cada uma delas, certo? Então, 12 pontinhos do corpinho com 12 pontinhos das patinhas. Nós vamos ter que fazer um contorno aqui e ficar com 24 pontos, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro pontinho. Vou colocar aqui o marcador. E aí, nós vamos começar aqui, ó. Já vou pular aqui pro pontinho aqui da patinha. Vou fazer seis pontinhos. Então, com o primeiro aqui, já são dois, né? Dois pontos. Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Agora aqui, ó. Já pula lá pro outro. Pro outro pontinho da patinha. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Pula aqui pro pontinho aqui do corpinho. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Prontinho. Fiquei com 24 pontos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. E vamos ficar com 18 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Dois pontos baixos e uma diminuição por seis vezes, igual a 18 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. E vamos ficar com um total de 12 pontos baixos, tá? Um ponto baixo e uma diminuição, igual a 12 pontos. Vamos lá. Agora, eu vou fazer mais uma carreira aqui com 12 pontos baixos. E aí, eu vou arrematar e deixar o fio pra fazer a costura. Agora, eu vou colocar esse tubinho aqui, que é um caninho de milkshake. Pode ser cola quente, rolinho de EVA, rolinho de garrafa pet. O que você achar melhor, que você tiver aí na sua casa também. Sendo que seja seguro, né? Não vai machucar ninguém. Vou cortar aqui. Vou colocar aqui nessa abertura que nós deixamos. E aí, agora, a gente já pode fazer a costura aqui por toda a volta do pescocinho do cachorrinho. Vamos fazer agora a patinha traseira. Pra isso, nós temos que contar aqui, ó. A partir do anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai ser aqui na quinta carreira que nós vamos fazer as patinhas traseiras. Essa patinha, ela é bem simples. A gente vai posicionar ela um pouquinho atrás. Aqui, ó. Um pouquinho pra trás da perninha dianteira. Então, aqui, ó. Aqui tá a minha patinha dianteira, né? Vou contar aqui cinco carreiras aqui embaixo, ó. Então, ela tem que ficar um pouquinho atrás da patinha dianteira. Vou fazer uma correntinha. Vou ir pro próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Faço ponto baixo. Vou pro próximo pontinho. Faço mais um ponto baixo. Vou pro próximo pontinho e faço mais um ponto baixo. Então, aqui a gente tem que ficar com quatro pontos baixos ou quatro correntinhas, ó. Tá? Aqui pra mim ficaram quatro correntinhas. Cada correntinha dessa, eu vou fazer um dedinho. Então, eu vou subir aqui duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E na primeira correntinha, eu vou colocar quatro pontos médios. Vou fazer aqui quatro pontos médios juntos. E aí, eu vou fazer um ponto pipoca com eles. Vou soltar aqui a minha laçada na agulha. Vou pegar aqui na primeira correntinha. E vou puxar essa laçada por dentro dela. Formando um pontinho pipoca. Então, em cada buraquinho desse, eu vou fazer um ponto pipoca desse. Cada pontinho pipoca vai ser um dedinho, certo? Então, eu pulei aqui pro meu segundo ponto. E vou colocar quatro pontos médios dentro desse ponto. E vou fazer o meu segundo ponto pipoca. E assim, eu vou fazendo os outros buraquinhos, tá? Eu tenho que fazer, então, quatro pontinhos pipoca. Pra ser, então, quatro dedinhos do cachorrinho, certo? Vou finalizar os meus aqui e depois eu volto. Então, depois de fazer os quatro dedinhos, quatro pontinhos pipoca, nós vamos fechar aqui embaixo com um ponto baixíssimo. E vamos arrematar o fio, deixando aqui um pedacinho pra fazer uma costura. Essa costura, eu vou usar agulha de tapeçaria. Eu vou dobrar aqui o pezinho assim pra baixo, eu vou deixar os dedinhos bem viradinhos. E vou prender aqui essas correntinhas no corpinho do cachorro. Então, cada correntinha dessas aqui do ponto pipoca, eu vou fazer uma costurinha dobrando elas. Deixando elas bem juntinhas aqui com o bumbumzinho do cachorrinho. Vou fazer isso nas duas patinhas, tá? Vamos fazer aqui um rabinho pra esse dog, né? Então, vamos colocar aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. E aí, nós vamos percorrer por umas... Eu vou fazer aqui primeiro, depois eu volto pra te falar quantas carreiras de ponto sobre ponto você vai precisar fazer, tá bom? Ó, eu fiz seis carreiras de ponto sobre ponto. E agora, aqui na última carreira, eu vou fazer seis aumentos. Pra ele tá ficando um pouquinho mais largo. Ó, fiz aqui, né? Seis aumentos, ele ficou assim. Aí, eu vou cortar aqui o suficiente pra fazer a costura. A costura, a gente vai pegando um ponto do rabinho com um ponto do corpinho. Nós vamos fazer seis correntinhas. Seis correntinhas. Aí, nós vamos deixar aqui nessa primeira correntinha aqui, vamos pegar na próxima e vamos fazer um ponto baixo. Vamos seguir fazendo ponto baixo até o final. E vamos ficar com cinco pontos baixos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Aí, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer novamente cinco pontos baixos. Vai ser ponto sobre ponto. Certo? Eu vou fazer mais duas carreiras assim, tá? Só vou fazer uma correntinha, virar o trabalho e colocar ponto sobre ponto, tá? Duas carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos ficar aqui com um total de quatro carreiras com cinco pontos baixos cada uma. Vamos lá, então. Então, depois de fazer aqui as quatro carreiras com cinco pontos baixos cada uma, a próxima eu vou fazer uma diminuição no início e uma diminuição no final. Então, eu vou fazer aqui a correntinha, vou virar o meu trabalho, vou deixar esse primeiro pontinho aqui e vou pegar no próximo e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer no próximo ponto outro ponto baixo. Vou pular aqui o meu penúltimo ponto e vou pegar aqui no último e fazer mais uma diminuição. Tá? Então, eu fiquei com uma diminuição aqui no início e uma diminuição aqui no final, totalizando três pontos baixos nessa carreira. Certo? Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Uma. Duas. Duas. Três. E agora, vamos contornar todo o trabalho com pontos baixos. Então, aqui na lateral, você vai colocando a agulha entre as carreiras e fazendo pontos baixos, tá? Vamos contornar toda essa orelhinha com ponto baixo. Então, eu já fiz aqui todo o contorno. Essa aqui é a orelhinha, tá? E nós vamos costurar aqui em cima na cabeça do nosso cachorrinho, tá? Vou alinhar aqui, ó, com os olhinhos, tá? Ó, alinhadinho com os olhinhos. Vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro. Ó, na quarta carreira aqui, a partir dos olhinhos, eu já posso posicionar a orelhinha, tá? E aí, eu vou fazer a costurinha pegando apenas esses pontinhos aqui de cima da orelhinha. São três pontinhos apenas aqui em cima. Pronto. Já está costuradinho. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado com a outra orelhinha. As orelhinhas ficaram assim. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra mostrar pra vocês, esse daqui já tá no processo de colocação dos pelinhos. Eu vou escovar pra ele ficar bem peludinho. Olha. Tá? E se você quiser aprender a fazer esses cachorrinhos com o pelinho, eu vou deixar os cards aqui em cima. É só você clicar e acompanhar a aplicação e a escovação dos pelinhos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha. Deixa a curtida do vídeo. Se você ainda não curtiu, por favor, não esquece. É muito importante pro canal. Faça sua inscrição também pra gente se encontrar aqui novamente no próximo vídeo. Um beijo grande no coração de todos vocês. E até a próxima! Tchau! Obrigado.